Uma Lágrima Do mesmo andar E o resto não se sabe E o resto não se diz Uma polícia a correr Atrás de um ladrão Cai a trela, cai o dono Foge o cão Um vendedor de jornal Vai subindo a rua a gritar O amor quando acontece Nunca é demais Não se esquece Nunca mais Uma Lágrima A cair do mesmo andar E o resto não se sabe E o resto não se diz Uma polícia a correr Atrás de um ladrão Cai a trela, cai o dono Foge o cão O amor quando acontece Nunca é demais Não se esquece Nunca mais Não se esquece Não se esquece Nunca mais